É bom de verdade E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando 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 E o cachaça Que menina E o cachaça E o cachaça E a informação Obrigado. Obrigado. Obrigado.